Fala aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na paz, ideiazinha aqui na área, chegando com o nosso glorioso The Division 2. Eis que libero, então, aqui a última área, né, para a gente vasculhar informações sobre a Kelso, é o Battery Park, né, aqui, ó, nós temos, então, que fazer algumas atividades lá, como de costume, né, meus amores? Eu vou fazer as atividades e aí já volto com vocês com o resultado. Vai ser um ponto de controle, um contrato, outro ponto de controle e outro contrato. Assim que completar essas atividades, vai liberar a suposta localização da Kelso. Será que a gente vai resgatar ela? Ela vai estar desmaiada lá ainda? Acredito que não, né, porque da última vez deu ruim, né? Com aquele ecozinho que a gente viu lá, né? E, como de costume, se tudo der certo, vocês estão vendo aí que a porcentagem está 76%, isso aqui está muito esquisito, mas, supostamente, assim que eu completar essa área, vai liberar a localização da Kelso. E, como de costume, eu vou fazer vídeo separado, né? Vai sair um vídeo com a Battery Park, com essa parte aqui, e logo em seguida, eu lanço o outro vídeo com a gente, né, finalizando aqui essa temporada de caçada aqui, a gente e Kelso. Ainda não acabou, né? A temporada ainda vai ter liga, ainda tem umas coisinhas aqui, uns eventozinhos para rolar, mas o principal vai ser hoje, né? Com certeza o principal é hoje. Está com multiplicador aqui, ó, de experiência, então, para quem gosta aí de subir nível, está muito bom, né, para jogar no Heroico com diretriz, que aí vai conseguir subir um nívelzinho legal. Vamos lá, né, meus lindos? Vamos, então, dar início aqui à nossa caçada, e assim, né, daqui a pouco volto aí com a magia da edição para vocês. Vamos lá! Bom, meus amores, a magia da edição acontece, então, eu estou aqui nessa área, né, do Battery Park, foi toda essa área aqui onde ocorreu as atividades, né, fizemos os dois pontos de controle, dois contratos, vou mostrar aqui para vocês, ó, é o Hotel do Caos Ashburn, foram os dois contratos que a gente fez para achar a localização da Kelso. Vou mostrar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Battery Park, foi tudo isso aqui que a gente fez. É sempre assim, né, isso aqui é padrão das caçadas, independente se você vai resgatar ou não, né, ou matar, é assim que é feito. Eu me lembro que eu achei que esse desenhozinho aqui tinha algo a ver com a... talvez, quem sabe, as HQs e tal, ou mais a história, que nada, era só um grafite aqui, né, do jogo, mas bacana. Eu vou abrir, então, aqui com vocês a localização, tá, abriu um contrato, como vocês viram aqui, né, para a gente localizar a Kelso, a gente vai fazer o Castelo Clinton, né, vai ser um contrato no Castelo Clinton, são patanegras, é, a unidade especial Yankee One, tem gente atrás da Kelso além de nós, né, então... Será que a gente consegue achar a menina antes deles? Ô, meu pai, vamos ver, né, tomara que sim. Então, tá ali, ó, vou dar uma viagem para o ancorador, provavelmente, para poder pegar e fazer essa caçada aqui, né, então, vamos lá. Bom, cheguei aqui no ponto de controle do ancorador, agora é só a gente se encaminhar ali para o Castelo Clinton. Então, Castelo Clinton, ele é uma área de contrato, né, de missão, quando você faz o Warlords, né, pela primeira vez, tem uma missãozinha secundária nessa área aqui. Ai, meu Deus do céu, tô aqui super ansiosa, gente, não vou mentir, tô ansiosa, não sei o que vai acontecer com a Kelso, se a gente vai eliminar ou não, realmente eu não sei, fico ansiosa com essa situação. Não sei o que é, o Ubisoft anda fazendo umas cagadas, dando umas cagadas aí no jogo, né, esse mês de abril foi terrível, meu jogo começou a dar umas travadas também, umas congeladinhas, coisa que não dava antes, então, eu não sei, cara, realmente eu não sei o que esperar. Tomara que... que eles consertem, né, tomara que com o tempo isso tudo se resolva. Ô, rapaz, eu vim pra cá, você vai dar de cara com a minha... Tadinha. Essa aí morreu que nem viu o pombo. É, eu tô aqui jogando, né, heróico, botei quatro diretrizes só e tô com uns eletrônicos, né, que eu adoro jogar com a build de eletrônico, gosto muito. Tô aproveitando o XP em dobro, né. A gente dá uns tirozinhos. Vou botar o drone também, vai. Já caiu. Bora. Vamos indo, vamos indo. Aí, esse mês de abril que teve uns... Vai, Fih, por que isso aqui não desceu? Teve uns problemas... Horrorosos. Foi, sim, um negócio realmente horroroso. Ah, vai sair mais. Tá demorando os inimigos a aparecer, cara. Nossa. Tá chato isso. Tem que toda hora ficar caçando. É, às vezes fala que vai aparecer, não aparece. Oi, oi, desce. Deixa eu colocar. Primeiro coloca, depois você vem pra sentir bem. Tá louco. E esse mês de abril, como teve uns problemas com a Playstation, né, pra galera que joga no console, eu não sei. Não vi que tinha afetado algo no PC. Pra mim, não tinha afetado nada no PC. Só que o meu jogo começou a dar umas lagadinhas que não tava dando antes, sabe? E é esporádico. Às vezes acontece, às vezes não acontece. É meio esporádico. Então, vamos ver. Tomara que nessa gameplay aqui, que não ocorra, né? Não tenha o problema. Torcer. Torcer pra que não tenha. Vai, filhote. Aí, os contratos também, pra poder achar, né, isso aqui. Foi bem tranquilo, foi bem de boa. Ó, eu acho que vai vir mais inimigo, porque o castelo Clinton é essa área aqui dentro, né? E aquilo ali não caiu ainda, ó. Deve ter algum inimigo ainda pra vir, que eles tão vindo, assim, devagarzinho. Estão pensando se vem ou não. Isso tá direto. Deixa eu ver se tem como subir lá por outras áreas. Quem sabe? Por aqui não vai, ó. É ali dentro. Acredito eu, né? Tá, vamos ver. Bom, tô eu voltando aqui para a admissão. Eu botei agora o mundo no desafiante, né? Eu fiz essa alteração de dificuldade para ver se agora vai rolar ou não vai. Vamos ver. Tomara que vá. A área é essa aqui. A área tá certa. Vamos ver. Vamos tentar de novo. Vou fazer esse comecinho aqui. Torcer. Pra que dê bom. Tá, e aí? Liberou ou não liberou, meu povo? Opa! Opa! Liberou! Oh, glória! Então vamos, né? Oh, meu Deus! Como, como tem bug nesse jogo. Caralho, meu irmão! Ai, gente. Bom, mas você já vira aí que deu certo, né? Eu tirei... Alterei dificuldade, então resetou tudo. Resetou os pontos de controle, tudo que eu fiz. Mas pelo menos desbugou essa caralha. Agora vamos, né? Agora vamos. A gente põe aqui. Posiciona. E a treta começa. Vamos dar continuidade ao nosso contrato. Tá vendo? A gente já começou a dar as travadinhas. Essas travadinhas tá foda, meu irmão. Vai lá, drone. Cata. Nossa, o jogo tá dando umas travadas. Gente. Não é por nada não, mas tá feio. E isso começou agora em abril. Não tava assim antes. No último alvo... Último alvo que eu fiz, né? Último... Última área. Não tava desse jeito. É aquilo, né? Eu amo o jogo. Eu adoro o Division. Eu gosto muito de jogar. Tenho mais de duas mil horas de jogo, assim, divertidas. Jogando sozinho com os amigos. De forma bem descontraída, né? Porque é um jogo gostoso, mas tá difícil, cara. O software precisa tomar algumas decisões aí. Sei lá. De repente entrega o jogo pra outra empresa. Uma empresa que vai... Sei lá. Fazer a parada direito, né? Tá foda, meu irmão. Tá foda. Tá fácil, não. Aquele cara ali, o outro, ele tá com uma granada que destrói os bagulhos. Então, quando o drone chega perto dele, destrói bem rápido. Mas, pra isso que tem a torreta. Vai vir mais inimigo. Deixa eu quebrar aqui, porque ela já tá quase, quase ali. Já quebraram. Porque tem mais inimigo com munição especial. Essa galera de munição especial, a gente tem que eliminar logo. Pra não atrapalhar o esquema. E aí, velho? Olha onde que eu joguei. Meu Deus do céu. Achei que tinha colocado a torreta aqui em cima. Ela tava em outro lugar. Bom, vida que segue. Bora lá. Ah, tá falando que tá na parte de cima, né? Opa, opa. Pera aí. Normalmente a gente sobe aqui, né? Normalmente é aqui. Então, vamos ver se é. É aqui mesmo, ó. Vamos sair. Porra, agora eu tenho que me posicionar legal. Né? Porque eu tô com uso eletrônico. Location, location, location. Não posicionei bem, vai ser o Vral. É uma boa área essa aqui que eu me... Que eu estou. Eles não estão desse lado, né? Eles estão do outro. Vou ficar aqui mesmo. Ai, queria chegar ali sem ter que passar pela frente. Mas não vai dar. Essa areazinha aqui é top. Esse castelo lindo. Top pra arregaçar com nós. Tá vendo ali, ó? Ali também é um bom lugar. Mas se eu passar ali, eu já vou tomar uns Vral violentos. Adoro. Então, bora. Chega, ó. Salta o drone. Salta a torreta. Xablau. Eu elimino o médico, que não vai levantar ninguém. Eles estão saindo do outro lado? Ué, achei que eles iam sair daqui. Porra, Ju. Ah, não. Sai daqui mesmo. Ai, 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 ai. Ai. Ai, gente. É muito bom, cara. Esse jogo é muito bom. Apesar dos bugs, apesar dos stress. O jogo é legal, vai. A gente tem que dar um desconto pro Ubisoft. Tem que dar um desconto. Ó, vai sair o alvo. Vai sair ou não vai sair? Sai. Sei lá de onde que eles estão vindo. Deixa vir até nós. Os dois estão aqui. A Mina e o Hassan. A Linz e o Leão. Os dois estão aqui. Mas eles estão ali do outro lado, ó. Talvez eu tenha que reposicionar. Reposicionar a... Não, eu não preciso reposicionar. Ele vai vindo. Vou reposicionar a torreta sim. Porque ela não tá atirando nele. Ele morreu. Alvo batido. Andou bem. Alvo neutralizado. Ótimo. Mais um pro chão. Bom trabalho, gente. Localizamos. Cara. Deu... Deu bom. Alvo localizado. Deu bom. Eu achei que poderia dar algum bug com o erro. Porque isso aqui tava, né? Esquisito. A gente quer o petroleiro encalhado. Beleza. Então vocês já sabem que o próximo vídeo que eu vou trazer daqui a pouco. Né? Eu solto tudo no mesmo dia. Vai ser o petroleiro encalhado com a nossa gloriosa kelso, né? Vamos finalmente saber se ela tá viva, se ela tá morta. O que que aconteceu. Então a gente já tem a localização, né? Da Kelsa, ela tá no petroleiro. Antes de eu sair, deixa eu mostrar aqui pra vocês os áudios que nós coletamos, né? Nessa caçada, nessa... Que a gente fez do castelo Clinton, né? Liberou. Ué, agora tá dando... Bom... Bom... Vamos lá, né? Tá aqui, ó. Pegamos, então, quatro áudios e uma nota. Vamos ouvir os áudios. Viv, já era. A termita não fez nada? Não. Ela já tava longe. O que estamos fazendo aqui, Kinner? O nosso trabalho. Mas a custo de quê? Vamos continuar sacrificando nossos amigos e ficar de luto por pessoas como a Viv? Não acho que ela gostaria que ficássemos de luto por ela. Ela sabia dos riscos. Eu gostava da Viv. Ela era inteligente. Era uma de nós. Exato. Se desistirmos agora, ela terá morrido em vão. Então, seguimos em frente, com a esperança de não perder mais ninguém até o fim da missão. Falando nisso, como é que tá indo aí? Bem, tenho contato com o Schaefer. Achei melhor reservar o mel para a grande revelação. Vai falar pra ela que é uma caçadora? Isso é conversa só pro terceiro encontro. O Cole realmente julgou você mal. Ele viu o que queria ver. A ferramenta de recrutamento perfeita do papai. A princesa é disciplinada, capaz de abrir novas oportunidades de mercado. Ainda tô esperando pela colaboração de ouro entre Merit e Douglas. Você teria feito milhões com um certo nicho de clientela de bonga. Pois é. Quando isso tudo terminar, eu acho que a Mac não vai querer nenhuma ligação comigo. Por causa da Faye? Não, Ned. Elas... Elas têm uma relação muito complicada. E eu escolhi um lado. Provavelmente o errado. Mas estou trabalhando pra corrigir isso. Dragoff? Não. Sabe, acho que o pessoal da sua equipe não tem um bom histórico de se manter vivo. Eu trouxe eles até aqui. E eles sabiam dos riscos? Como vai a sua missão? Bem, ela está dentro, pronta pra se infiltrar e nos ajudar a derrubar o usurpador. Ela não suspeita do meu envolvimento? Até agora não. Pelo que pude perceber. Ela recebeu seu convite. Mas não parece ter percebido nenhuma conexão entre nós dois. Bom, ainda bem que ela não estava no evento da Mac no verão passado. Pois é, não consigo imaginar a Faye com vestido de festa ou com melindrosa. Não é o estilo dela. Você sabe que o pote de mel não deveria se apaixonar pelo urso, né? Não é o que está acontecendo. Mantém o foco na missão. Quando deixa as emoções te controlarem, você perde o juízo. É aí que a coisa fica perigosa. É por isso que você vai viver pra sempre, pois a única pessoa com quem se preocupa é com você mesmo. Eu me importo com outras pessoas, mas não deixo isso ficar na frente do que precisa ser feito. Eles me subestimaram uma vez, mas não vão cometer esse erro novamente. Beleza, como quiser. Vanguarda. Vem com a gente. Não posso. Essa é minha casa. Você não sabe o que está acontecendo. A Nett arrumou um lugar pra você. Vai ficar mais segura com a gente. Vou tentar minha sorte com veneno. Sei que teve problemas no passado, mas, Mac, vamos. Vem com a gente. Somos sua família. Minha família. Já era. Só tenho a minha comunidade e não posso abandonar ela agora. Sua comunidade? Eu abri a minha casa pras pessoas que não conseguiram sair da ilha. Um ato nobre, Mac. Mas você não pode ficar lá. Não é seguro. Acha que é seguro com a Natalia Sokolova e os drones dela? Ah, os clientes de guerra até que são fofinhos. Bridge, a Nett começou uma seita suicida. Não posso fazer parte disso. Ah, ela não começou uma seita suicida. Desculpa. Empresa militar privada. Ou vai dizer que a Pata Negra não é uma seita bem financiada? Bom, então pode me considerar uma seguidora de seita. Pois sou um deles agora. O governo está na merda e alguém precisa impedir o mundo de se autodestruir. Certeza que pode fazer isso. Tenho. Só teremos uma chance com ela. Já fizemos a parte difícil. Eu não sei como ela fez, mas Douglas conseguiu liberar a autorização da Faye. Eu não confio. Acho que a Nett está tramando alguma coisa. Para de ser paranoico. Ela está muito próxima do Carl. É questão de tempo até ela ter os caçadores na palma da mão. Bom, com eles nas mãos dela, o Carl deve seguir o exemplo, certo? Digo, foi por isso que mataram Mendes e meu pai, não é? Está mesmo pronta para ir atrás dela? Está com medo de eu me empolgar e foder com tudo? Sim. Isso não é sobre o meu pai, não mais. Isso agora é para garantir que pessoas com esse tipo de poder não usem ele contra todos. Não podemos deixá-la reprojetar o mundo à própria imagem. A gente está aqui para salvar o que resta e renascer das cinzas. Antes não havia mais nada para salvar. É, 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 é muita informação. Vamos lá. Kelso 4, já sei como usar a chave. Já sei como usar a chave. A Cassandra estava tão perto, mas uma, mais, umas duas semanas e podiam ter acabado com tudo isso. Mas não podiam nos contar. Tem algo de errado com a rede desde o ataque ao núcleo do Kansas. Mas eu posso consertar isso. Agora que eu sei o que ela estava tentando fazer, eu posso consertar. Me encontrar, me encontra, gente. E vamos botar um ponto final nessa insanidade. Caramba, é muita informação, meu povo do céu. Ah, eu fico ouvindo o Theo. Dá pena porque, tipo, o Kine largou ele, né? Quem fez aí as missões sabe que no final o Theo pede. Kine, manda o helicóptero aqui, né? Ah, estou cansado de resolver os seus cagados e deixei ele para morrer. Meu, tem isso. Essa temporada, essa caçada aqui da Kelso está remetendo muito para Warlords. Está remetendo muito para a DLC. Está trazendo áudios do Kine. Trazendo áudios do Kine com o pessoal da gangue dele, né? Que é o Theo e etc. Então, assim, está trazendo muito, está puxando muito para essa DLC. O que me faz entender que talvez isso aqui seja um to be continued para a próxima DLC que vai vir aí, que a Ubisoft já anunciou, né? Ai, ai. É muita informação, é muita coisa. Mas daqui a pouco sai aqui no canal o vídeo do petroleiro, que é o vídeo onde está, né? A gente localizou a nossa gloriosa Kelso no petroleiro. Então, daqui a pouco aqui no canal vai ter mais um pouco de division para vocês, meus amores. Então, a gente se vê em breve. Até daqui a pouco.